No inquérito policial da Delegacia de Pirataria Entregue à Justiça, ele é apontado como distribuidor de DVDs piratas. No inquérito ele queria colocar 5 mil, que eram todas as peças que foram apreendidas na rua. Só que teve um comissário que disse, não, bora botar o negócio certo. Quantos? 550 DVDs eu tinha. A prisão aconteceu no começo de 2010. Ele comercializava material pirata no centro do Recife para sustentar dois filhos. Ele acredita que só foi preso por não colaborar com a extorsão dos policiais. Eu nunca apaguei, por isso que fui perseguido. Eu contra outras pessoas também, né? Aí disse, você vai para o Cotágua porque você é burro. Hoje ele teve coragem de quebrar o silêncio ao ver o delegado Tiago Cardoso e outros 4 policiais presos. Eu passei alguns dias no hotel e fui para lá como pai de família que está assistindo a minha família. E hoje ele está lá como criminoso, como bandido que ele é. Isso para mim é uma gratificação muito grande. E eu sempre tinha aquele meu desejo de coração de um dia ver ele pagar pelo que ele fazia.